Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente, cá estamos aqui com o Bildão da galera E galera, já lá onde começo, se você gosta de Bildão aqui no canal com vários temas lindos, gostosos, cheirosos Faz o seguinte, deixa aquele gostei boladão aqui no vídeo e o tema de hoje galera Foi um tanto bonitinho Então fique com o vídeo, pois está muito bacana, não esqueça de deixar aquele gostei, então vai Então só vamos, já bota É o carro legal, mentira que caiu isso aqui Mano, eu vou fazer, eu estou brincando É cinza ou marrom, eu vou fazer cinza Mano, faz o rosa, caraca, já pensou? Caraca mano, é o Dumbo, não é o Dumbinho? É o John Cena Aqui eu peguei o cinzinha, tá, cinzinha e o zoninho preto do elefante Aí sim, do elefão mano, né elefão? Elefão, peraí Telefone? Oi? O que eu vi? Aqui, ó, eu tenho que bolar aqui, eu vou fazer ele no mato, porque no mato é mais bonito Estou fazendo ele no mármore Agora eu tenho que fazer a tromba mano, a tromba do elefante Deixa eu pensar aqui Galera, é sério, eu sou muito ruim em fazer animal, velho Não é não, mentira, não é não galera É que ele, na humildade ele não quer falar que ele constrói melhor que a laiquinha Caraca Iludido, né? Iludido o menino, mano Caraca, peraí, deixa eu imaginar Eu vou fazer as ranhas da tromba aqui, assim, ó Sobe, sobe aqui O meu elefante Seu elefante Meu elefante tá ultra wide GG Deixa eu pegar um branco aqui Que elefante tem aquele negócio lá, o chifre, né? É, famoso chifre É o chifre do elefante Olha lá galera Mano, eu acho que eu só vou fazer a cabeça, Jabuti Eu acho que é melhor, né? Porque eu inventei pra fazer o corpo grande Só a cabeça, filho, porque mano, tá complicado aqui agora Aqui Calma É muita concentração, ó o Krik Tá bonito, tá ficando bonito, Jabó Tá ficando bonito Tá mesmo? Mentira Tá, mano, tá ficando simpático Ah, então é isso que importa, mano Aqui, ó, eu vou Tem que, tem que fazer Ó, ó Ó a tromba dele ali, ó Bota na trombeta Que tromba, né? Eu acho que tá ficando muito bonito não, mano Vou tentar dar arrumada nisso daqui, né, mano Espera aí Mano Mano, eu acho que eu fiz muito grande, velho Não vai dar tempo Como assim, Jabó? Você não pode fazer exagerado, mano? Mano, meu bagulho é tão Mano, tá tão grande o elefante Mas, não Eu, eu, o Spock Ah, mano, acredito, velho Não vai dar tempo Mano, pera aí Eu tô, Jabó Eu tô piorando o negócio aqui Isso daqui não tá ficando um elefante não, mano Não faz isso não, pô Relaxa, mano Que bagulho Mano, não tem como relaxar, velho Ah, temos dois minutos Pra fazer o bagulho Temos dois minutos e vinte Mano, isso daqui era pra ser uma orelha, galera Caraca, deve tá Deve tá como? Era pra ser uma orelha, mano Mano, eu vou fazer um elefante em pé Por falta de espaço Ó, eu acho que agora tá bonitinho aqui, ó Tá bonitinho Agora a gente tem que fazer um zóio Vou colocar um zóio aqui E outro aqui Mano É, Jabó Ó, ó lá Ficou um elefantinho, mano Ó, Jabó Eu tô, eu tô Eu ia ver o cara aqui do meu lado, mano Mano Susto Mano Mano, então agora já dá pra gente Dar uma Uma complementada aqui, né Espera aí O corpo dele vai ser quadrado mesmo Tô no minecré É isso aí Tô no minecré Ó, vamos fazer o rabicózinho dele aqui Ó, o rabicózinho Pronto, fechou Fechou Aqui As patinhas As patinhas Pó O meu tá muito legalzinho Eu achei que ia ficar ruim Mas ficou legal Mano, ele é fante Mano É, galera É o que tem pra hoje Tá bom A melhor parte É o que tem pra hoje É o que tem pra hoje Já que tá tão ruim assim A gente coloca ele no meio do mato Pra dar aquele migué, né Pra dar aquela migué, né Mano Porque você sabe Já bota aqui Eu sei Porque a gente é o do John Cena Ai Oita Quase me revelei aqui Ô, árvore Olha lá, ó Árvore Árvore do elefante Pra ficar bonito Tá aí, mano Tá certo Tem que colocar Olha lá, árvore A galera vai gostar Porque já bota Árvore é o que há, velho É isso aí, mano O que é isso, irmão? A gente tá espalhando mato assim Perto do elefante Elefante Ele é uma fonte Elefante Aqui Tá ficando bonito, galera Tá mais pra coala isso aqui Mas como tem uma trombona Então aí o pessoal vai entender Isso aqui não é elefante não, mano Não, é o que? É uma jabiraca? Já bota a muta Não, filho Calma Ó, tampa o ovidinho Tampa o ovidinho Já bota Ele tá meio feio Tadinho Você tá lindo, elefante Tá lindo Ele tem sentimentos, mano Não faz isso, não É, mano É uma forma Note, pode pôr esse elefante no Minecraft Que eu acho que vai ficar bonito, mano Vai, vai Isso, isso, pô Eu terminei Sério? Nossa, velho Eu terminei, mano Tá da hora Vai jabota Vamos lá No último cê Ó o meu Deixa eu ver Mano, ó o elefante do jabotinha Mano, eu tô bebendo a gana Eu vou te dar um epic, mano Ih, amigo, ia Que isso? Ô, ficou bonito, velho Não, não Legendário isso aqui, mano Ficou bonito, velho Ficou bonito, mano É epic também, mano Nossa Que isso? É um rato, não Isso daqui é um rato, velho Isso daqui é um rato, velho Tá tirando Tá de brincadeira com o MyFace Isso daqui é o quê? Caraca, velho Jogaram no triturador, mano Não, mano, não Para, para, para Que que é? Dá aqui no elefante, não, mano Deixa eu ver Ô, não, aí Ah, que bonitinho Eu vou dar um good Porque não dá um epic Porque não tá semelhante Igual aquele, né, mano? É Deixa eu ver Que isso? Isso daqui é um... Não, mano Parece que você tava doar, mano Não, não, não Ele é gordinho, velho Ele é gordinho Mas não tem pescoço A cabeça é o corpo, velho É lá É verdade, é verdade Ou... Ah, mano Sei lá Sei lá Okzinho, okzinho A criatividade foi legal, mãe Mas ele tá um cubo, né, velho? Que isso, mano O cara tem cinco minutos pra fazer isso, mano Não, 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 velho Pupinho, pupinho Olha isso, galera Não, mano Que dó Pupinho, mano Sei lá Que isso, velho Um good, um good, um good Tá bacana Tá bacana Eu não gostei Ó o do porra, velho Que isso, velho Tadinho, mano Elefante, velho Elefante, você tá com... Trauma Que isso, isso aqui é um elefante com sei lá, mano Não, velho Não, 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 não Cinco minutos pra fazer uma tábua, velho Ah, não, mano Olha isso daqui Parece que montou no cavalo e esqueceu de descer, velho É, velho Mas eu vou dar um okzinho Porque foi o único elefante cordeirosa Esse daqui Não, velho Pelo amor de Deus Galera, daqui é uma mesa, velho Ah, não Olha a mesa, ó Olha a mesa ali Mentira É mentira É mentira É mentira Não, não, não Eu vou embora Eu vou embora, velho Eu, não Eu vou embora Meu cabelo Eu vou embora, mano Eu vou embora, velho Galera, é isso Só por Deus, galera Eu tô tirando Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera Se vocês gostaram Não se esqueçam de apoiar com o seu gostei Vai lá, se inscreve no canal de abota De todos os galunos que estão aqui embaixo na descrição Né, Jojo? É isso aí, velho É isso, um forte abraço Falou! Tchau!